Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre o Eximia Fortalize Care AD, que é um produtinho maravilhoso para o cuidado e fortalecimento dos cabelos e das unhas. E se você gosta desse tipo de vídeo, eu já te faço um convite para se inscrever aqui no canal para não perder os próximos. Para quem ainda não conhece, o Eximia Fortalize Care AD é um nutracêutico que contém 11 vitaminas na fórmula, incluindo a biotina e a vitamina D, minerais como o zinco e o ferro e um pool de 19 aminoácidos da queratina. E esse pool de aminoácidos é super importante para o fortalecimento do cabelo, porque ele ajuda a repor todos os componentes que formam a queratina, que é uma proteína presente no fio do nosso cabelo e também nas nossas unhas. Vale destacar que o Eximia possui a maior concentração de biotina do mercado, 4 vezes mais vitamina C e 10 vezes mais vitamina E. Não à toa ele é um dos nutracêuticos mais recomendados pelos dermatologistas e que também recebe muitos elogios de quem usa. O Eximia ajuda principalmente na redução da queda capilar e no crescimento de novos fios, além de também diminuir a quebra, melhorar a força e o brilho, principalmente de cabelos quimicamente tratados, seja por alisamento ou por coloração. Ele também é indicado para quem tem os cabelos finos, frágeis e sem brilho e também unhas que sofrem com descamação e pouco crescimento. No meu caso, como eu faço uso de progressivo e chapinha, né, que são duas coisas que agridem bastante os fios e às vezes somado ao estresse e à má alimentação, assim, da correria do dia a dia, né, de tempos em tempos eu passo por algum período de queda e também de quebra capilar, que é uma coisa comum, né, mesmo para quem cuida direitinho dos fios. Então nesses períodos aí de desequilíbrio, né, a reposição de vitamina é super importante para ajudar a recuperar os fios e também deixar o cabelo um pouco mais saudável, né, já que ela faz esse tratamento aí de dentro para fora que faz toda a diferença. Eu comecei o meu tratamento com o eczemia esse mês e uma informação muito importante, tá, é que você consulte o seu dermatologista antes do uso para ter a recomendação de uso confirmada por ele e ter a certeza de que assim o produto é adequado para você nesse momento. Além disso, o médico é o único profissional que vai saber te orientar direitinho ali sobre o tempo de tratamento e tudo mais, né, então por isso que é importante você consultar. A embalagem do eczemia vem com 30 comprimidos, né, e como a dose é diária, né, ou seja, de um comprimido por dia, essa caixinha dura exatamente um mês de tratamento. Outro ponto legal de comentar também é que ele não contém glúten nem calorias e tem uma alta tolerância gástrica, né, ele pode ser indicado tanto para mulheres quanto homens, adolescentes, gestantes e lactantes, mas claro, com orientação médica. E essa embalagem do eczemia com 30 comprimidos, ela está à venda por preços que variam entre R$89,90 e R$119,90 e você consegue encontrar em farmácias e drogarias tanto em lojas físicas quanto pela internet. Mas então é isso, meninos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se curtiram não deixem de dar aquele joinha bacana aqui embaixo, se inscreve aqui no canal também para acompanhar os próximos vídeos e não deixem de me seguir lá no Instagram que eu vou deixar aqui na tela, que é arroba Dayane Calman, que eu estou sempre contando novidade por lá. E um beijo e até o próximo vídeo.